Que santidade de vida que homem devemos ser Pois se tudo no céu e na terra o Senhor te alvará Que respeito para com Deus Que luta devemos travar Se um novo céu e uma nova terra Viremos morar Somos Senhor, Tua igreja Que a guarda e a pressa, Tua vinda é gloriosa Que o Senhor nos encontre em paz Puros e santos Que é feito da Tua promessa Perguntam e somam de Deus Mas o Senhor virá Ele não tardará Que eu seja santo, santo, santo Pois Deus é santo, santo, santo Que a santidade da minha vida Apreste o Senhor e Ele logo virá Muito boa tarde, cara igreja Estamos juntos em mais um programa Sob o Manto de Maria, aqui de São Paulo É isso mesmo, direto aqui dos estúdios Rezando, bendizendo nosso Deus E proclamando que nós queremos ser santos Devemos ser santos E que o Senhor nos ajude a viver essa santidade Que Nossa Senhora nos ajude também Mostrando esse caminho Ela que também buscou fazer a vontade do Pai Em cada uma daquelas vontades Que Ele foi manifestando a vida dela Desde o seu anunciação O nascimento Até a cruz Até Pentecostes E hoje também como aquela mãe Que intercede por nós Hoje eu não estou sozinho aqui Estou com o meu amigo e irmão Ed Silva Seja muito bem-vindo Boa tarde Boa tarde, padre Boa tarde, povo de Deus Que Nossa Senhora possa aí Sentar do seu ladinho agora Como diz o padre Nossa Senhora senta do seu lado Pra poder partilhar aí contigo Que você possa sentir essa presença de Nossa Senhora Sentir o cheiro das rosas, né? Verdade, verdade E com certeza Eu quero dar boas-vindas A você que está conosco Por todo o sistema Canção Nova de Comunicação Saber que é uma alegria ter você conosco Saber que você acolhe Nossa Senhora Mas também acolhe eu, o Ed De toda a equipe aqui de comunicação Que estamos aqui trabalhando Para que cada vez mais você se apaixone Por Nossa Senhora E você quiser mandar alguma mensagem pra nós Pelo 12-31-86-2600 Ou pelo nosso e-mail Sobmanto-demaria Arroba Canção Nova E aí você deixa pedido de oração Intenção Uma partilha Uma esperança com Nossa Senhora Uma cura Aquilo que você tiver aí no seu coração Hoje nós temos uma frase belíssima aqui É de São Vicente de Paula Olha o que ele nos diz aí Você pode ler junto com o padre Um cristão Não deveria fazer coisas extraordinárias Mas sim fazer extraordinariamente bem Todas as coisas ordinárias Olha, parece complicada Mas a frase é muito simples e profunda Vamos ler de novo Um cristão não deveria fazer coisas extraordinárias Mas sim fazer extraordinária bem Todas as coisas ordinárias Olha que beleza essa frase Deveremos fazer de modo extraordinário Bem Todas as coisas ordinárias O que é ordinário? Ordinário é as coisas do dia a dia As coisas simples O seu trabalho é algo ordinário Que você faz todos os dias Fazer bem o seu trabalho Você que trabalha Não importa qual seja a sua profissão Fazer bem aquilo que você tem que fazer Se vai lavar uma louça Lavar bem aquela louça Se vai ter que fazer uma obra Fazer bem aquela obra de caridade Então nós somos chamados A fazer bem aquilo que temos que fazer Fazer aquilo que é a coisa mais simples De forma extraordinária Como se fosse aquilo Algo extraordinário da nossa vida Como se fosse a última coisa da nossa vida Eu te pergunto Os seus compromissos Os seus afazeres Não importa se você é dona de casa Se você trabalha Esposo, esposo Cada um de nós Será que nós temos feito bem Aquilo que nós somos chamados a fazer Dentro de casa Fora de casa Na escola Na faculdade No trabalho Pastoralmente falando Será que nós fazemos Aquilo que temos que fazer De modo Extraordinário Aquilo que é Algo do dia a dia Aí está A verdadeira santidade Porque nós podemos Podemos pensar Que santidade É só aquele que levita Quando a gente olha Para a vida dos santos Fala assim Não Aquele santo Levitava O que é levitar? Aquele que Entra num êxtase Que ele sai do chão Ele fica com os pés Fora do chão Levitou Ou tinha um estigma De nosso senhor Algo extraordinário Não é verdade? Mas a santidade Começa ali Nas coisas pequenas Do dia a dia Quem fala isso Para nós também É São José Maria Escrivá Que deveríamos fazer De forma Ordinária Bem Aquilo que são As coisas pequenas Do dia a dia É verdade? Então você tem feito bem Aquilo que são Seus compromissos pequenos Aquilo que às vezes É até rotineiro Porque é muito mais difícil Ser santo na rotina Não é verdade? Ai tem que trabalhar de novo Ai tem que fazer isso aqui de novo Então tem coisas Que se tornam cansativas E você fazer bem aquilo Não é fácil Por exemplo Quando o padre vai celebrar a missa Eu celebro a missa Todos os dias Então quando eu vou celebrar a missa Eu peço A maioria das vezes Para Deus Dá-me a graça Celebrar essa missa Que você é a primeira A única Que é o último da minha vida Celebrar bem Aquela missa Celebrar com amor Aquela missa Fazer bem aquilo Que eu tenho que fazer Como padre Atender aquela confissão Bem Com amor Não com impaciência Com irritação Mas atender bem Aquela alma Daquela pessoa Então todos nós A começar por mim A você Cada um de nós Sermos pessoas Que fazem bem Aquilo que temos que fazer E hoje Nós temos um tema bonito Que nos diz assim Maria Maria nos desafia A sermos santos A santidade Como é ser santo Como é ser santo Aqui temos esse resumo Vou até reler de novo Porque aqui é muito profundo A santidade é basicamente A estreita união do homem com Deus Pronto Unir a sua vontade Com a vontade de Deus Isso é ser santo Nossa Senhora Ela foi conservada Pura do pecado Pura da mancha do pecado Porque assim Deus a quis Não é? Virgem Pura Imaculada Deus assim quis Ela foi preservada Do pecado Então a santidade De Nossa Senhora A pureza De Nossa Senhora Ela está ali Porque Deus assim a fez Mas eu e você Como a gente aprende No Catecismo da Igreja Católica Nascemos com uma inclinação Para o mal E nascemos com o pecado original Esse pecado original É apagado pelo batismo E quando nos tornamos santos de novo Depois que pecamos Porque quando a gente vai crescendo A gente vai pecando E quando eu confesso Verdamente todos os meus pecados Eu me torno Santo de novo Só que Para que eu seja santo E consiga alcançar A santidade definitiva E um dia estar na glória de Deus Eu preciso unir as minhas vontades As vontades do Senhor A minha vida A vida do Senhor É o que está dizendo aqui Não é isso? Deus é santo por natureza Os homens se tornam santos Na medida que se aproximam Dele Eu e você Nos tornamos santos A medida que nos aproximamos De Cristo Nos tornamos santos A medida que nos aproximamos De Nossa Senhora Nos tornamos santos A medida que comungamos Nosso Senhor Que participamos dos sacramentos Que vivemos os mandamentos Que buscamos viver As bem-aventuranças Nos tornamos santos A medida que lemos A palavra de Deus Que rezamos o nosso terço Vamos nos tornar santos A medida que perdoarmos E amarmos as pessoas Vamos nos tornar santos Como diz aqui a frase Em São Vicente A medida que fizermos bem Todas as coisas Então a santidade Ela é muito simples E a gente às vezes complica E aqui continua dizendo Os seres humanos Chegam à santidade Travando uma árdua Dura batalha Com ele mesmo Com a carne E com o demônio Então nós temos Aí três inimigos Quais são os três inimigos? São João da Cruz Fala muito isso pra nós São três inimigos Então nós temos A luta Aqui, como diz aqui Uma árdua batalha Contra nós mesmos Não é isso? A carne E o demônio O mundo O mundo A carne E o demônio Nós temos esses três inimigos Da alma A carne O mundo E o demônio Nós temos uma batalha árdua A enfrentar O demônio Nós já temos clareza Nós temos clareza Das lutas que temos Contra o demônio Temos clareza Dessa luta Que o demônio Não é Uma história da carochinha Mas é algo real Que está na Bíblia Nós conhecemos E sabemos Da luta que temos Contra o demônio O demônio não quer Que nós sejamos santos Ele quer que nós Sejamos pecadores Quer que nós sejamos Pessoas Viciadas Em diversas situações Ele sabe Ele quer que nós Sejamos assim Depois nós temos A luta contra o mundo As coisas do mundo Que são oferecidas Para nós Quantas coisas O mundo oferece Até aquela música Hoje o mundo Oferece caminhos demais O mundo está aí Oferecendo vários caminhos E você pode escolher Dentro dessa liberdade Que se torna Uma libertinagem Quando escolhemos Caminhos errados Caminhos que nos levam A perdição E nos levam a viver Aquilo que não é Da vontade de Deus Não importa o que seja E depois nós temos Essa luta Contra a carne E nós sabemos A luta que nós travamos Cada um sabe A luta que trava Talvez a minha luta Não seja a sua A sua não seja a minha Mas todos nós Temos uma luta A ser travada E cada um sabe Da sua luta Portanto É preciso lutar É preciso combater É preciso estar atento E por isso O Pai Enviou o Seu Filho Jesus E também nos deu A Virgem Maria Também nos deu Os Anjos Santos Para nós Para nós termos Toda essa força Todas essas armas Para combater A carne O mundo E o demônio Nós precisamos Estar atento a isso E é bonito Porque aqui Continua dizendo Parte do triste estado Da nossa fraqueza Comum Porém antes de morrerem Atinge a santidade Da graça de Deus E isso é possível A todos os batizados Muitos santos Não foram tão santos Antes de se colocarem Nesse caminho É verdade Você pega a história Dos santos Quantos santos Que tinham uma vida Ali perdida Mas depois Passaram por uma Grande conversão A gente lembra De Santo Agostinho A gente lembra De tantos santos Você pega Santo Inácio de Loyola Ele não era Cristão católico Ele vivia Qualquer outra coisa Ele era um combatente De guerra E ele se converte Porque ele Quebra o joelho Literalmente Numa guerra Eu não sei se ele toma Um tiro Não me lembro exatamente No joelho E ele precisa ser operado Opera três vezes O joelho Ele não fica bom E não fica bom E não fica bom E não fica bom E nesse estado Que ele não tinha nem Como sair da cama Ele começa a ler livros E ele resolve Ser como São Francisco de Assis Como São Domingos E de repente Ele coloca um saco E sai andando pela rua E se converte E se tornou santo Meus irmãos O que nós estamos ouvindo aqui Que é possível ser santo Não importa a situação Que você vive hoje Não importa a situação Que você está passando hoje Não importa O como você está hoje Mas eu quero dizer Que em nome de Jesus Pela interação da Virgem Maria Você pode ser santo Você pode se tornar Um santo de altar Maria nos desafia a ser santo Você pode Você deve É possível ser santo Se você está prostrado No pecado Em nome de Jesus Levanta e anda Vai até um sacerdote Até uma igreja Confessa Volta a rezar suas orações Volta a participar da missa Para ser santo Ah, mas e no casamento Padre A história de Santa Rita Que lutou tanto Pela sua família Que lutou tanto Pela santidade De sua família A história Dos pais Santa Terezinha Santa Zélia É verdade? Nós temos a história Dos pais de Santa Terezinha E são santos Como família Então nós temos que ter Essa graça De acreditar Que como marido e mulher Como cristão Na vocação Que você se encontra É possível ser santo É possível Unir a tua vida A vida de Deus Como diz aqui Como que eu faço padre? É só o que fazer O que está aqui no início Unir a sua vida A vida de Deus Está próximo de Deus A santidade está aí Está próximo de Deus Quanto mais próximo de Deus Ele vai mostrar o caminho Vai mostrar o que eu tenho que fazer O que eu tenho que deixar para trás As renúncias que eu tenho que fazer Tomar minha cruz de cada dia Gente, é simples É claro que vai ter batalha O demônio não vai querer Mas se você está com Jesus A Virgem Maria Você vai conseguir Essa graça é um dom Livremente dada por Ele E por meio do qual Nos tornamos participantes Da sua natureza Quanto mais uma graça Um homem tem Tanto mais semelhante A Deus se torna Quanto mais Eu estou na presença dEle Mais semelhante a Ele Eu me torno O que Cristo disse para nós O que nós aprendemos Lá em Gênesis Que Deus nos fez A sua imagem E semelhança Você não é A imagem e semelhança Do mundo Você não é A imagem e semelhança Das telenovelas Você não é A imagem e semelhança Do que o mundo Está fazendo com as pessoas Você é a imagem e semelhança De Cristo Eu fico muito preocupado Porque Eu tenho visto Hoje em dia É quase impossível Você encontrar A pessoa que não tem A tatuagem São muitas as pessoas Que tem tatuagem Hoje por exemplo Que vão rabiscando O seu corpo inteiro Que vão rabiscando O seu corpo inteiro O rosto O pescoço E aí a gente A gente acha engraçado Aquilo vai lá e faz E acaba querendo copiar Aquilo que os outros fizeram Aquela marca no corpo E o próprio Deus fala Que nós não devemos Marcar o nosso corpo Porque nós já temos Um selo Uma marca indelével Que é a marca do batismo Que é a marca da vitória Que é a marca Da graça de Deus Na alma que nós temos Nós temos a marca O selo do cristão Você não precisa Marcar o seu corpo Um santo canonizado Foi alguém que na terra Praticou a bondade heróica Em todas as suas ações Um homem ou uma mulher Não é canonizado Por ter apenas Uma só virtude O santo Não faz nada Da sua vida espetáculo Começa pelas virtudes sólidas Comum da vida Cristã E depois As desenvolve Até um grau Extraordinário Quando a gente Lê o livro De Santa Tereza Morada E castelo interior É bonito Que ela fala Das diversas moradas E nessas diversas moradas A gente vai aprendendo Que o cristão Ele vai crescendo Na santidade E é bonito de ver Quando uma pessoa Vai crescendo Nós como padre Ficamos tão felizes Quando a gente olha Para um paroquiano Quando a gente olha Para um cristão E a gente vê Que com a vida Que ele vai tendo De casado De solteiro Não importa Mas a gente vai vendo Um crescimento espiritual Naquela pessoa A gente vai vendo Um crescimento Na história Daquela pessoa E a gente fala Nossa como aquela pessoa Mudou Nossa como aquela pessoa Está mais calma Nossa como aquela pessoa Está mais sábia Nossa como aquela pessoa Está mais orante Olha como aquela pessoa É mais frequente Nas missas Olha como aquela pessoa É mais assídua Nos sacramentos Então a gente vai perceber A mudança A mudança De atitude De gesto De palavra Nossa como aquela pessoa Se veste bem melhor agora Antigamente se vestia Tão mal Era tão profana A forma de se vestir Mas agora se veste De forma mais comportada Olha como aquela pessoa Trata melhor Seu esposo A sua esposa Olha como aquele filho Ama mais os seus pais É tão bonito Quando a gente vai vendo A mudança Isso é santidade gente Naquilo que são Vicente Paula falou Nas coisas ordinárias Do dia a dia É bonito de ver Esse caminho de santidade Esse caminho de mudança Até que vai se chegando A coisas extraordinárias A se levitar A ter Aí profecias Coisas Dons extraordinários É claro Padre um dia eu posso Chegar a levitar Claro que pode Quanto mais unida a Deus Pode acontecer na sua vida Padre um dia eu posso Ter a chaga de Cristo Claro que você pode Se for da vontade de Deus E você está unida a Ele Por que não? Quem sou eu Para falar que não? Eu não posso Dizer que não Mas se essa For a vontade de Deus Para a sua vida Amém Que assim seja Mas nós precisamos Crescer na santidade Das pequenas Para as grandes Se somos fiéis Nas coisas pequenas Deus vai confiar Muito mais Para nós Não é isso? Então seja fiel Naquilo que Deus Te dá hoje Parece pequeno Mas se a gente É fiel aqui Hoje Nisso daqui Amanhã a gente Vai ser fiel Naquilo ali também Então essa Fidelidade Essa aproximação De Deus Para que sejamos Santos Foi assim que O Monsenhor Jonas Nos ensinou Se a gente olha Para a vida Do Monsenhor Jonas Eu considero Um grande homem santo Para mim Ele é santo Pela vida Que ele levou Eu nunca vi Monsenhor Jonas Levitar Eu nunca vi Monsenhor Assim com dons Assim a gente fala Extraordinários Como alguns santos tiveram Com chagas Nada disso Mas A unção que ele tinha A pregação que ele fazia O amor que ele derramava A oração que ele fazia Quando ele chegava A presença dele Para nós Era uma presença radiosa Que a gente queria abraçar Queria estar perto Queria beijar Era Ele Essa era a graça Que a gente tinha Essa coisa gostosa A gente está perto Do Monsenhor Por ele ser aquilo Que ele era No dia a dia Ele era o santo Também do dia a dia Vamos cantar Pedindo que Cada vez mais Nós também sejamos santos Hoje a Elisabeth Está conosco Ela faz nível 55 anos Não é isso? Parabéns a todos Aniversários de hoje E também as pessoas Que estão pedindo emprego Para nós Nós colocamos todos vocês Para que consigam emprego Para que vocês possam Sustentar a sua vida E a sua família Se sou fiel no pouco Ele me confiará mais Se sou fiel no pouco Meus passos guiará Se sou fiel no pouco Ele me confiará mais Se sou fiel no pouco Meus passos guiará Mãezinha do céu Nós queremos entregar agora Cada pessoa que reza conosco Nesse programa De um modo muito particular Com essa frase De São Vicente de Paula Ele falou algo Que nos chama muito a atenção Fazer as coisas Do nosso dia a dia De forma extraordinária Fazer bem aquilo Que temos que fazer Pedir essa graça Nossa Senhora Mãe nos ajude A fazer bem Aquilo que temos que fazer Eu nos meus compromissos Ordinários Do dia a dia Como padre Cada pessoa no seu lar No seu trabalho Nos seus compromissos Os jovens Na sua faculdade Na sua escola Cada um de nós Fazemos com amor Aquele trabalho Que temos que fazer Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Alguma intenção É de alguma inspiração Fidelidade Padre Em tudo Pedir que Nossa Senhora Nos ajude a ser fiel No casamento Na igreja No trabalho Ser fiel Com tudo que O Senhor nos propõe Na vida Sim A fidelidade É a base De tudo Na nossa vida A fidelidade Mãe Dá-nos a graça Da fidelidade A Senhora Foi fiel Ao projeto Do Pai A Senhora Não desviou Do projeto Do Pai Ensina-nos Como cristãos A também Sermos fiéis Ao projeto Do Pai A tudo Que o Pai Confiou A nós Que nós Sejamos fiéis Até o fim Sem nos deixar Cair no abatimento Da tristeza Do cansaço Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Algumas pessoas Participando conosco Aqui Vamos pelo menos Colocar o nome De algumas pessoas Rapidamente Brevemente A Graça Calvacante A Silvana Teixeira Edinalva A Cláudia Costa A Maria Amparo A Lourdes A Cristiane A Maria Isabel Ela Elisabeth Também reza conosco A Graça Maria Ana Ana A Cláudia A Graça Também está conosco Rezamos por todos vocês Que deixaram aqui Diversas mensagens Para nós Nós agradecemos De coração A cada mensagem A cada intenção A cada pedido E nessa terceira rosa Nós colocamos aqui Então Todas as pessoas Que participam E rezam conosco Dessa programação Toda especial Do programa Submanto de Maria Colocamos a sua história Sua vida Sua casa Sua família Que Nossa Senhora Agora vem intercedendo Por todas as suas causas Tudo aquilo que está No seu coração Todos os seus Impossíveis Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Santa Maria Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Nós queremos Agradecer pela sua presença Na nossa programação E queremos trazer Para você aqui Essa capelinha Pedir para o Cezão Dar uma Marcada aqui Para nós A capelinha Nós temos aqui Esse momento aqui Da capelinha Muito bacana Essa capelinha A capela da mãe Rainha Foi dedicada Ao projeto Para decorar Sua casa E proteção No seu lar Instituído pelo Papa Pio XII No dia 22 de agosto Hoje é dia De Nossa Senhora Mãe Rainha Tá bom gente Então você pode ligar E adquirir Ajudando Aí a Canção Nova Também nos ajudando Sempre com o Pix.doação Se tornando sócio Da Canção Nova O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Por intercessão Da bem-aventurada Virgem Maria Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai O Filho E o Espírito Santo Amém Obrigado Ete pela sua presença Obrigado Obrigado A todos Que participaram Deus abençoe E proteja Até a próxima Quinta-feira Com a graça de Deus Se sou fiel No pouco Ele me confiará mais Se sou fiel No pouco